Música Boa tarde, Sr. Presidente, Fabrini Grando, colegas vereadores e vereadoras, público presente e quem nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais. Minha saudação em especial ao Sr. Alberto Pontonelli, nosso homenageado nesse grande expediente, sua esposa Edith, estando aos familiares aqui presentes, até a cara aqui, seu esposo, José, José está aqui presente, vier lá de Porto Alegre, compartilhar aí, parabéns para mim, essa homenagem do Sr. Pontonelli. Também quero agradecer a presença dos progressistas, aqui o José Alon, que é o secretário que está aqui, o nosso ex-vereador Adair Rosso, o nosso amigo Nelson Bortolucci, o nosso amigo Irunia Andrade, Henrique Milã, o nosso Julinho de Oliveira, o Sr. Paul Tornelli, a Sra. Dona Edith, que estão aqui presentes. O que é que eu quero mais agradecer aqui, até o Tioza, que é o vice-presidente do nosso partido, então o nosso presidente não pôde vir, eu acho que tem, dá aula. E o nosso Carrião, depois eu falo, eu acho que ele está vindo, está chegando aí, eu tinha uma fala antes para o Carrião, mas vou esperar ele chegar, eu já converso. Tem o nosso amigo Valdecir, também está aí. Então, o nosso progressista, que puderam vir. Ah, está aí o nosso secretário, Rafael Bortolucci, chegando agora, também obrigado pela presença. Sejam bem-vindos aqui. Desde já agradeço o Ivandro Meirelles, pela permuta da data, para que eu pudesse fazer nessa tarde o meu grande expediente. Obrigado, vereador Meirelles. Porque é só no mês de outubro que a gente pode fazer vereador em mérito. Então, por isso que é uma data, o meu grande expediente vai ser lá em setembro. E era para ser dia 2, como foi prolongando diversas puladas, foi para o dia 16, mas estamos aqui fazendo o seu grande expediente, Alberto. Agradeço à mesa diretora, aos colegas vereadores e vereadoras, por aprovar o meu requerimento em conceder a destinação de vereador em mérito no município de Passo Fundo, ao senhor Alberto Poltroneri. Pé, bota aí, ó. Alberto Poltroneri, nascido em Guaporé, no dia 3 de junho de 1944. Filho de Pedro e Matilde Poltroneri. Casado com Edith Poltroneri e possui três filhos, Charles, Karen e Kelly. Hoje eu citei aqui já, que está aqui a Karen com seu esposo José. que lhe deram quatro lindos netos. Os netos não estão aqui, mas poderão vir depois ver a placa do nosso Poltroneri. Graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na Instituição de Ensino Universidade Passo Fundo, UPF. Antes de vir para Passo Fundo, teve uma passagem pela cidade de Novo Hamburgo, onde começou a trabalhar na empresa Novo Hamburgo Seguros. Retornou no ano de 1969 para administrar a Agência da Seguradora, onde trabalhou por 37 anos. Ingressou na vida pública, sempre muito ligado ao bem-estar da comunidade. Presidiu e participou de diversas entidades sociais e esportivas, entre as quais cito o Caixeral Campestre, Esporte Clube Passo Fundo, também com gestão por anos de grupo da Paróquia Santa Terezinha, se unindo aos trabalhos comunitários e sociais. Foi vereador por dez anos, tendo sido eleito pela primeira vez na nona legislatura, no período de 1983 a 1989, e reeleito na décima legislatura, de 1989 a 1993, pelo Partido Democrático Social, PDS, no governo do prefeito Fernando Machado Carrião. Esteve à frente como presidente do PDS por oito anos, atual partido progressista. Trabalhou como secretário de administração no governo Dipe Corral. representou o Passo Fundo como integrante do Conselho da FAMUS, por indicação do ex-prefeito Ayrton Dipe. Além disso, em conjunto com outros empresários, fundou a CICASP, Associação das Indústrias, Comércio e Agricultura do município. O Torneri foi um dos fundadores e primeiro presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Passo Fundo. o Conselho Comunitário, que eram aqueles postos policiais nos bairros para auxiliar a comunidade. Aqueles postinhos que tinham nas vilas, nos bairros, que hoje não tem mais. O nosso amigo Sargento trabalhou nessas guaritas, querendo dizer guaritas, mas foi através do nosso poltronério. Então, aqui, eu acho que não preciso falar muito, até tem uns amigos que vão falar melhor do nosso querido poltronério aqui. até quero começar com o nosso presidente Rangel, ver o que ele vai deixar uma mensagem para nós aqui. É uma satisfação para nós, representantes políticos, ver nossos integrantes serem valorizados, em especial por essa colenda Câmara Municipal. Agradecemos a iniciativa do nosso vereador Rufa por estar sempre atento aos valores do partido e seus agentes. Tal iniciativa engrandece o trabalho prestado, bem como aquele que o faz. Obrigado, Rufa, por destacar os nomes daqueles que contribuíram para o desenvolvimento de nossa cidade, seja pela sua ação política ou pela participação social. Hoje, a homenagem é para o Alberto Poltronieri, um de nossos mais valorosos membros, sempre atuante na comunidade, através de seu trabalho e colaboração em vários setores, como conselhos, entidades, no esporte, como empresário do ramo de seguros, entre outras atividades. Como parlamentar desta Casa, foi combativo e dinâmico, sempre defensor do bom senso, do diálogo e dos menos favorecidos. Na administração municipal, se destacou pelo ótimo trabalho realizado à frente da Secretaria da Administração. O Poltronieri, para o nosso partido, é e sempre será uma referência, motivo de orgulho por tudo que contribuiu para Passo Fundo em nossa sigla, mas principalmente por sua maneira de conduzir a boa política, aquela que buscamos defender em nossos quadros. Parabéns, Poltronieri, pelo destaque e por fazer da política progressista uma referência positiva, orgulhando a todos nós, e os teus amigos. Um forte abraço. Também quero aqui, vou esperar, só dizer que o nosso Carrião estava, o nosso prefeito e ex-deputado federal, Fernando Machado Carrião, era para estar aqui presente, mas acho que se atrasou alguma coisa, mas ele deixou uma mensagem e fez o nosso vídeo também. Pode passar o vídeo do nosso prefeito. Em primeiro lugar, eu quero me associar totalmente nessa proposta do nosso grande vereador, Rufa, que neste momento, no dia 16 de outubro de 2023, está propondo, com muita justiça, com muita lembrança, o título de vereador emérito do município de Passo Fundo para o também grande vereador, lembrado vereador Alberto Poltroneri. Alberto Poltroneri se elege vereador no município de Passo Fundo nas eleições de 15 de novembro de 1982. Se elege levando junto consigo uma bancada extraordinária, uma bancada densa de dez vereadores. Aqueles dez vereadores, a cada um deles, eu devo o sucesso que porventura tenha recebido naqueles seis anos de administração. eu reparto com cada um deles aquele êxito que porventura a população de Passo Fundo tem acreditado ao nosso trabalho. Nosso trabalho foi devido a esses homens, mas especialmente eu quero saudar ao Alberto Poltroneri e quero saudar ao vereador Rufa, que teve em muito bom momento a lembrança de homenajar o vereador Poltroneri. O nosso Poltroneri foi muitas funções aqui no nosso município de Passo Fundo. Foi presidente do nosso partido. Como presidente do nosso partido, ele conduziu o nosso partido com muita galhardia, com muita esperança, com muito trabalho, com muita confiança, com muita qualidade, qualificação. ele nos conduziu durante aqueles seis anos de presidência, ou melhor, de coabitação que nós tivemos à Câmara de Vereadores no período de 83 até 89 com a nossa passagem simples pela Prefeitura de Passo Fundo. Eu devo muito àquela gente. E o Poltroneri como líder da bancada foi realmente extraordinário. As articulações que sempre fizemos foi aquilo tudo que permitiu nós trabalharmos juntos. Poltroneri vinha de uma área importante, que era a área do seguro, da seguradoras. Este vereador de tão grandes serviços prestados à comunidade de Passo Fundo vem ser lembrado com muita justiça o nome dele por esse grande velhador que é o Rufa. Lembrando-se daqueles nomes importantes que ajudaram a construir a nossa cidade de Passo Fundo. Então, eu quero fazer aqui uma homenagem dupla. Uma homenagem ao Alberto Poltroneri que conduziu tanto, com tanta sabedoria aqueles seis anos que nós coabitamos juntos. Ele é velhador, ele como líder na Câmara de Vereadores de Passo Fundo nos anos 80, me ajudando em todo o êxito que nós, porventura, tenhamos tido, com mais humildade que não poderia deixar de mostrar aqui. E, ao mesmo tempo, o vereador Rufa, que foi o proponente desta sugestão, desta honrosa sugestão que vem lembrar, vem garimpar o nome de um homem que tanto a comunidade deve. Então, me cabe aqui deixar ao Poltroneri uma saudação por este nome estar aqui e por tudo que este homem fez, vem fazendo e, se Deus quiser, continuará fazendo pela comunidade honrada da cidade de Passo Fundo. Quero destacar também que o Carrião é o coordenador do Porto Marítimo de Torres. Ele é o coordenador de Serra... Ele é para estar aqui hoje, mas não pode vir hoje pela presença. Mas, quero dizer também que foi o prefeito que tinha visão para frente. Se não tivesse experimentado hoje, o que não seria de nós hoje? Imagine, o cara vindo do Boqueirão passar para Amaral, teve visão para 20, 30 anos para frente. Então, é assim que tem que ter, a gente tem que ter expectativa para frente. A gente tem que ter um olhar para frente. Não ficar só no mandato e Deus. A gente tem que ter uma visão para prolongar as coisas. também, o Adolfo, procurador do município, estaria aqui, estaria aqui hoje, mas não por motivo de uma viagem que ele teve para Porto Alegre. Ele deixou a sua mensagem também. Então, o senhor Potroneri, pode nós ajudar aí o Adolfo, vai dar uma mensagem para o senhor também. Eu conheço o doutor Alberto Potroneri há mais de 40 anos. Esse cidadão que escolheu a cidade de Passo Fundo veio de Iguaporé para ajudar as pessoas. Sempre que eu lembro dele, lembro trabalhando para um partido, para iniciativa privada, num clube de esporte, na igreja, num clube de futebol. Enfim, um homem que sempre se dedicou à comunidade. Essa homenagem é justíssima. Parabéns ao vereador Rufa e parabéns à Câmara de Vereadores. O doutor Alberto Potroneri personifica o vereador emérito. Saúdo com satisfação o presidente Alberi. Saúdo as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, amigos presentes na plateia, colegas no período de vereador, quando estivemos junto aqui nesta Câmara, lá no plenarinho. Passamos dez anos nesta casa. Fomos eleitos junto com o prefeito Carrião e reeleitos quando o prefeito foi Dipe. Posso dizer a todos os senhores que saúdo com muita alegria o vereador Rufa que me honrou com a indicação para este título de vereador emérito. Não sei se mereço, mas Rufa reconheceu e os senhores vereadores e vereadoras desta legislatura confirmaram com 21 votos unanimidade. Isso me honrou sobremaneira. Muitos dos senhores vereadores desta legislatura talvez não acompanharam o período que fui vereador. E naqueles dez anos procurei representar o povo que me elegeu e todos os cidadãos e cidadãs da nossa querida Passo Fundo. cumpri dez anos de mandato de forma legítima com muita honradez legitimando a tradição do povo de Passo Fundo. Fator que levo até hoje a alegria de ter sido apoiado durante todo o meu mandato pela pela imprensa que sempre que sempre me apoiou nas suas publicações destacando o trabalho por mim desenvolvido e apoiado por todas as bancadas que cumpunham a legislatura de 82 a 92 naquele período éramos três partidos políticos e mantínhamos sem transmissões praticamente porém com a presença dos repórteres de todos os órgãos de imprensa debates extraordinários cada um defendendo o seu partido não havia como hoje facilidade de mudança de partido que eu respeito mas mantenho meu princípio de defender o meu partido que herdei do meu pai e desde criança levo as cores desse partido no meu coração dos partidos que se sucederam durante todo o período da minha vida até a presente data sucederam-se sempre na mesma sigla com nova nomenclatura porém mantendo seus princípios partidários democráticos e elevando sempre mais a proposta partidária que se conduziu desde então prezados vereadores senhores e senhoras vereadoras desculpe essa redundância mas eu quero dizer aos senhores e senhoras que eu procuro assistir praticamente todas as sessões através da transmissão da rede de televisão da nossa câmara de vereadores e é bonito assistir porque eu relembro do meu tempo e quero deixar expresso aqui nesses poucos minutos que eu devo falar que recordo com saudades realmente com saudades porque em que pese os debates aguerridos aparentemente até de provocar uma guerra partidária terminada a sessão nós nos abraçávamos sempre mantendo o respeito e a amizade entre nós este é o verdadeiro sistema da democracia defender as propostas respeitando os adversários e acima de tudo os colegas partidários de sorte que eu quero agora agradecer esta lembrança dos senhores vereadores em me proporcionar esta homenagem que certamente trará mais uma nota de orgulho para mim para minha esposa e para meus familiares irá para a minha história também esta comenda agradeço a todos sinto-me jubilado em estar aqui de novo nesta casa compartilhando momentos também de democracia especialmente na oportunidade de conhecê-los a todos embora conheçam alguns muitos amigos meus mas a todos pessoalmente e conviver este momento de muita alegria para mim muito obrigado eu quero agradecer mais uma vez doutora Maria a mesa diretora os colegas vereadores vereadoras que aprovaram 21 votos por unanimidade eu acho que o nosso ex-prefeito Fernando Machado Carrião já temos quase no final meu ex-prefeito deputado federal mas deu para nós falar um pouco do senhor aqui já falemos também sendo assim pela grande contribuição do homenageado com a sociedade passo-fundência apresentamos este projeto de resolução concedido o título de vereador imérito ao senhor Alberto Poltroneri vida longa ao senhor Poltroneri que Deus abençoe ao senhor e seus familiares quer uma parte eu lhe concedo uma parte depois eu vou para os finalmente concedo a parte vereador não tem bastante tem nove obrigado por conceder a parte colega vereador Rufa justa homenagem ao Alberto Poltroneri vereador emérito dizer que a fala deste vereador que lá nos anos 80 lá honrou o partido do PP posso lhe dizer assim nesta oportunidade aqui nesta caminhada política a honra que o senhor vem dando seguimento com seu caráter com sua lealdade e um político que realmente defende o povo defende o trabalhador defende a saúde e trabalha assim dignamente dia a dia parabéns e que Deus lhe abençoe o senhor vereador Alberto Poltroneri e sua família grande abraço obrigado vereador professor Grinco vereador Iarã vereador Rufa começo a minha parte aqui agradecendo ao Poltroneri por tudo que ele me ensinou se hoje a gente está aqui eu estou nessa caminhada eu devo a ele muito e muito mesmo porque sempre foi um exemplo a ser seguido sua família a Dona Edith a Karen o José o Genro os amigos aqui o Ironique está aqui o Fernando Machado Carrion Julinho enfim todos os que estão aqui o Nelson Bortolucci o Rafael Bortolucci dizer assim vereador que o senhor fez uma baita homenagem parabéns parabéns mesmo que se existe uma pessoa um cidadão que merece essa homenagem é Alberto Poltroneri por tudo o que ele ensinou de bom aquilo de retidão que ele teve sempre quando secretário da administração sempre nos ajudando e sempre me dando suporte quando eu precisei parabéns vereador Rufa parabéns Alberto Poltroneri pela homenagem obrigado vereador Iaren vereadora Ada parabéns vereador Rufa pela justa e merecida homenagem que o senhor concedeu ao doutor vereador secretário amigo Alberto Poltroneri desde criança eu ouvia este nome na mesa da minha casa pela boca do meu pai Alberto Poltroneri uma pessoa de uma moral ilibada de um trabalho distinto de uma pessoa assim que eu sempre ouvia falar e hoje tenho orgulho de dizer que também sou vereadora nessa casa então parabéns vereador Rufa pela homenagem dona Edith sempre ao seu lado seus filhos parabéns obrigado vereador Ada vereador Candês vereador Rufa parabéns pela merecida homenagem eu tenho muita honra de ter pertencido aos quadros do PP e é o partido onde eu tenho a grande maioria dos meus amigos da política onde eu aprendi a fazer a boa política e uma das pessoas em que eu me espelho que eu orgulho de ter sido companheiro e ser amigo até hoje é o Alberto Poltronieri vários amigos aqui estão aqui o doutor Carrião o Rafael o Bortolosi o Milano vários amigos aqui então assim merecida homenagem a uma pessoa que nos honra e que nos dá o modelo de como se deve comportar um homem público e o trabalho pela comunidade muito obrigado obrigado quero agradecer mais uma vez nossos progressistas que estão aqui o Rafael que é secretário foi ex-vereador aqui o Josué o Fernando Rigon que está aqui também foi ex-vereador e presidente da câmara nosso homenageado foi decoração não tem uma boa pronúncia aqui mas é decoração o nosso Carrião veio um pouquinho atrasado mas já vimos a sua fala falei que o senhor foi um dos prefeitos que pensou por 20, 30 anos para frente nas nossas perimetrais que teve olhado por isso aqui porque se fosse hoje não sei o que que ia ser na nossa cidade então parabéns mais uma vez e vou peço ao senhor presidente que suspenda a sessão para a entrega da medalha ao homenageado e já peço também ao senhor presidente que faça o convite a todos para participar do desceramento da foto do homenageado no hall da entrada da casa legislativa então seria isso presidente muito obrigado obrigado vereador pois não vai ser atendido mas antes quero fazer uma saudação especial ao autor Fernando Carrião aqui presente muito obrigado pela sua presença aqui o senhor é muito comentado aqui nessa casa viu quero cumprimentar também o vereador Rafael presente aqui Fernando Rigon também presente obrigado pela presença presença aqui também do nosso secretário Josué Longo nos brinda com sua presença professor Eroni Andrade também muito obrigado pela sua presença sinta a vontade todos os demais de repente esqueci o nome de alguém me perdoe o rosto já tinha cumprimentado se sinta cumprimentado pela segunda vez está bem conforme a solicitação do nosso vereador Rufa será entregue então uma medalha alusiva a essa homenagem e depois será descerrada então a fotografia tirado o pano da frente da fotografia do nosso amigo Alberto Portoneri aqui no Saguão então de imediato Rufa eu te passo então a medalha pode fazer entrega aqui na frente eu só quero agradecer também a doutora a TV Câmara a Rádio Irapuru e a Rádio Planalto que estão aqui convido os demais vereadores que prestigiam a entrega então da medalha e depois lá no nosso segunda entrada cumprimento também nosso amigo Ari Machado da Rádio Planalto obrigado pela sua presença então aqui na frente senhores vereadores em frente a mesa diretora para fazer a entrega da medalha e suspendemos então a sessão por cinco minutos vou aqui com o presidente o que eu faço é é está estou beijando a boca estou Oh! Aplausos. Aplausos. Lá no saguão agora mesmo. Aplausos. É só o Éder que escuta? É só o Éder que escuta? É. 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 Obrigado. Eu agradeço a sua homenagem e eu sou seu vereador de mérito aqui nessas galerias. Obrigado a você. Amigo, que muito me honra por sua atleta e também por sua profissão. Um homem dedicado na política, por consequência também na política. O senhor merece todo o nosso... De novo, quem é que é essa pessoa que hoje está sendo homenageado aqui na Câmara de Vereadores? Eu tive uma convivência com ele como adversário, como vereador aqui do PDT e ele como... Ou melhor, eu como secretário da Saúde do PDT e ele como vereador. Naquela época eu acho que era PDS. E depois, mais tarde, ele como secretário da administração e eu continuava como vereador. E nem por isso, né, Pontonelli, tivemos a... Pelo contrário, pela sua gentileza, a nossa relação com ele foram as melhores possíveis. E ele continua a mesma pessoa. Nos grafica muito e nos honra muito. Agora, descerrando a sua foto nessa Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Obrigado. O fim de ano está próximo. O curso de mar do nosso Estado, que vai cumprir uma realização de 197 anos, precisou de um passo fundense para fazer largar essa primeira pedra no ar. Um corpo, um munícipe de passo funda. Eu anoto sim. Qual o produto é essa aqui? Carrion. Então vamos só fazer em duas etapas, tá? Amanda, tu consegue? Amanda, sim. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.